O objetivo deste vídeo foi trazer informações sobre a vida e os princípios do renomado autor Anísio Teixeira. Anísio Espinola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 em Cartité. Filho de fazendeiro, estudou em colégios jesuítas na Bahia e cursou Direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e em 1924 já era inspetor-geral do ensino na Bahia. Viajando pela Europa em 1925, observou o sistema de ensino da Espanha, Bélgica, Itália e França e com o mesmo objetivo fez duas viagens aos Estados Unidos entre 1927 e 1929. De volta ao Brasil, foi nomeado Diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, onde criou entre 1931 e 1935 uma rede municipal de ensino que ia da escola primária à universidade. Perseguido pela ditadura Vargas, demitiu-se do cargo em 1936 e regressou à Bahia, onde assumiu a pasta da educação em 1947. Sua atuação à frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos a partir de 1952, valorizando a pesquisa educacional no país, chegou a ser considerada tão significativa quanto a Semana da Arte Moderna ou a Fundação da Universidade de São Paulo. Com a instauração do governo militar, em 1964, deixou o Instituto, que hoje leva seu nome, e foi lecionar em universidades americanas, de onde voltou em 1965 para continuar atuando como membro do Conselho Federal de Educação. Morreu no Rio de Janeiro em março de 1971. Como princípios pedagógicos, Anísio Teixeira, considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX, foi o pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer a educação gratuita para todos. Como teórico da educação, Anísio não se preocupava em defender apenas suas ideias. Muitas delas eram inspiradas na filosofia de John Dewey, de quem ele foi aluno ao fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos. As novas responsabilidades da escola eram, portanto, educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para uma cultura incerto em vez de transmitir um passado claro, e ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade. Para isso, seria preciso reformar a escola, começando por dar a ela uma nova visão da psicologia infantil. O próprio ato de aprender, dizia Anísio, durante muito tempo significou uma simples memorização. Depois, seu sentido passou a incluir a compreensão e a expressão do que for ensinado. Por último, envolveu algo mais, ganhar o modo de agir. Só aprendemos quando assimilamos uma coisa de tal jeito que, chegando a momento oportuno, sabemos agir de acordo com o que é aprendido. Para o pensador, não se aprende apenas ideias ou fatos, mas também atitudes, ideais e senso crítico. Desde que a escolha disponha de condições para exercitá-los, Assim, uma criança só pode praticar a bondade em uma escola onde haja condições reais, para desenvolver o sentimento. A nova psicologia de aprendizagem obriga a escola a se transformar num local onde se vive, e não em um centro preparatório para a vida. Como não aprendemos tudo o que praticamos, e sim tudo aquilo que nos dá satisfação, O interesse do aluno deve orientar o que ele vai aprender. Portanto, é preciso que ele escolha suas atividades. Na escola progressiva, as matérias escolares, matemáticas, ciências e artes, São trabalhadas dentro de uma atividade escolhida e projetada pelos alunos, Fornecendo a eles formas de desenvolver sua personalidade no meio em que vivem. Nesse tipo de escola, estuda o esforço para resolver um problema ou executar um projeto. É ensinar e guiar o aluno em uma atividade. Quanto à disciplina, a Nisa afirmava que o homem educado é aquele que sabe ir e vir com segurança, Pensar com clareza, querer com firmeza e agir com tenacidade. Numa escola democrática, mestre e alunos devem trabalhar em liberdade, Desenvolvendo a confiança multa. E o professor deve incentivar o aluno a pensar e julgar por si mesmo. Estamos passando de uma civilização baseada em uma autoridade externa, Para uma baseada na autoridade interna, de cada um de nós. Dizem seu livro Pequena Introdução à Filosofia da Educação. Como preparar o professor para essa tarefa Hérculia, da escola de hoje, Ocupada por tantos alunos que não se contentam em aprender apenas as técnicas e conhecimentos mais simples, Mas também as últimas conquistas da ciência e da cultura? O que fazer quando eles exigem informações até mesmo sobre tendências indefinidas e problemas sem solução? Para responder a tantas questões, Os educadores do mundo todo precisarão de novos elementos de cultura, de estudos e de recursos. Propôs o pensador, que na prática instalou novos cursos para professores. Só assim, dizia, os mestres tentarão renovar a humanidade para a grande aventura de democracia, Que ainda não foi tentada. Uma de suas principais obras são Aspectos americanos de educação, lançado no ano de 1928, Educação progressiva, lançado em 1933, Em Marcha para a Democracia, lançado em 1934, E Educação para a Democracia, lançado no ano de 1953. Alice Teixeira tinha uma grande capacidade de concentração. Em sua casa, seu lugar favorito era a biblioteca. No período de 1937 a 1945, na Bahia, Anísio se dedica à tradução de livros e à exportação de alguns minérios, Como o manganês e o calcário, E também à comercialização de automóveis. Em 1950, Anísio foi pioneiro na criação das fundações estaduais De ciências e tecnologias na Bahia. Anísio era um homem reservado e discreto Para expor seu sentimento. Casou-se com Emília Ferreira Teixeira. No Brasil, Anísio foi intensamente combatido E ao mesmo tempo muito apoiado. Teve a sua candidatura à Academia Brasileira de Letras, Formalizada em janeiro de 1971. Porém, morreu antes de assumir o cargo. Sendo assim, Anísio não chegou a ordenar o seu pensamento pedagógico. Ou melhor, não teve a preocupação de sistematizar o seu pensamento educacional. Entretanto, o educador propôs e executou medidas para democratizar o ensino brasileiro E defendeu a experiência do aluno com base no aprendizado. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti